Fala rapaziada do canal aqui é o Arnaldo DK para mostrar para vocês um pouquinho sobre as novas funcionalidades da dashboard que foi atualizada agora recentemente quero mostrar para vocês um pouco a primeira coisa que você vai notar nessa nova dashboard é a velocidade ela está muito mais rápida é claro que para aumentar essa velocidade tiveram que sacrificar algumas funcionalidades então a funcionalidade principal que eu sinto muita falta é a funcionalidade de você fazer de fixar o aplicativo na aba lateral direita né não dá mais para fazer isso galera infelizmente o jogo também quando está iniciado ele não fica mostrando em segundo plano o jogo rodando aqui só aparece o ícone do jogo você tem que clicar nele para ele voltar a funcionar antigamente você ia para dashboard aqui ele ficava rodando na numa tela que agora não tem mais isso então a gente perdeu a função o modo snap que é o modo fixar na aba lateral não dá mais para fazer isso infelizmente é uma coisa que eu usava muito para ver para assistir tv ou para assistir algum vídeo no youtube fixado ali o tweet também deixava sempre aberto ali com algum gameplay de alguém jogar agora não dá mais para fazer isso em compensação a dashboard ficou muito mais rápida muito mais funcional basta um toque no botão luminoso do controle para você abrir a aba da esquerda que onde você visualiza os seus amigos o grupo as suas conquistas as suas mensagens o bin agora é o principal aplicativo de transmissão foi comprado pela microsoft agora já está é integrado na dashboard do xbox não para você transmitir você não sabe nenhum aplicativo você vem aqui na dashboard mesmo clique em transmitir e você já vai estar transmitindo pelo bim o delay do bim é muito menor do que o do tweet então é muito boa é muito boa qualidade de transmissão do bim é quero mostrar para vocês também uma funcionalidade nova que é o rastreador de conquistas que vem na sua nova dashboard que é bem legal você ativa ele aqui e quando você está jogando você fica visualizando as conquistas na tela ali é bem legal para acompanhar alguém o score vocês podem ver aqui você pode configurar o rastreador também eu já tinha mostrado isso no outro vídeo da dashboard da atualização da primeira atualização dessa nova dashboard tô mostrando de novo aqui agora tá mais completo né então você pode colocar em qualquer lugar que da tela menos no centro né mas em qualquer cantinho aqui esse rastreador onde você achar melhor você pode colocar você pode alterar o número de conquistas que ele vai mostrar para você de um até cinco vou colocar cinco para mostrar aqui e pode configurar a transparência desse rastreador aqui essa caixinha você pode colocar bem visível ou ela quase invisível vou colocar bem visível para vocês verem como fica ela ficar bem impregnada ali bem visualizável ou você pode deixá-la bem transparente zinha vou colocar agora uma uma conquista só como é que fica quase não dá quase não atrapalha o gameplay né as funções antigas ainda permanece você pode favoritar uma conquista para ela ficar no topo por exemplo esse daqui herói de guerra francês eu posso adicionar a favoritos aí ela vai pro topo então no rastreador ela vai ficar como em primeiro plano ali aqui nas conquistas também quando quando você não tá com o jogo iniciado ao invés de mostrar simplesmente as conquistas ele vai mostrar o placar de líderes mensal você pode ficar alternando também entre conquistas ou placar mensal você pode ver em tela cheia também já tem opção aqui pra pra te mostrar em tela cheia tudo muito mais rápido muito mais prático do que ficar entrando em vários lugares se quiser visualizar essas coisas aqui ó você já tem esse atalho que é muito mais rápido para visualizar caso você não esteja com nenhum jogo iniciado vou fechar o battlefield aqui quando você passar em conquistas ele já vai mostrar ele vai mostrar o líder o placar de líder mensal mostrar pra vocês aqui ele mostra direto o placar de líderes mensal você pode alterar aqui para o final do mês também aqui é o final de fevereiro mês passado você pode visualizar o mês passado ou o mês atual aqui também no seu perfil tem algumas opções novas aqui você clicar aqui você visualiza as suas assinaturas os seus a sua live gold as minhas assinaturas aqui que o xbox game pass alpha eu fiz uma assinatura de um mês a minha assinatura de live gold e as suas principais assinaturas aqui você tem uma visualização direta aqui no seu perfil você pode alternar pra online e offline nessa terceira opção aqui direto sem precisar entrar no seu perfil a offline aqui eu tô online essas letras também embaralhadas aí porque a atualização ainda não foi atualização definitiva antigamente pra fazer isso de colocar online e offline você tinha que entrar no seu perfil e clicar aqui ó offline online agora basta você entrar no seu perfil aqui já na aba da dashboard aqui em configurações a gente não tem muita novidade tem um sistema de copiloto quando você tiver dois controles se você se o player um quiser alguma ajuda em algum jogo você com o controle dois você pode ajudar o player um isso só vale localmente não dá pra fazer isso online igual dá pra fazer no playstation é mas é bom pra você ajudar o seu filho se estiver preso em algum lugar você liga o controle dois e já ajuda ele não precisa nem tirar o controle da mão da criança você já ajuda direto temos a cortana aqui atualização agora a cortana reconhece português você pode conversar com a cortana aí pelo headset não precisa ter kinect já uma evolução aqui tem as opções do do bin você pode alterar a qualidade do da transmissão para padrão ou alta dependendo da sua da sua internet isso vai variar de acordo com seu upload eu tenho 30 megas de download e 3 megas de upload então eu prefiro eu opto pela padrão porque meu upload não é muito alto você pode ligar ou desligar o microfone durante as transmissões você pode aumentar o volume ou diminuir o volume do seu microfone aumentar ou diminuir o volume do sistema e do jogo isso vale pra tudo aí no bin é bem legal bem é simples porém bem completo bem funcional e bem rápido acho achei melhor do que o tweet para muitas coisas basicamente isso não tem muita novidade aqui a configuração de copiloto é uma novidade né tem que ter dois controles aí você o controle 2 pode ajudar o controle 1 e o controle 1 pode ajudar o controle 2 as configurações de vibração aqui que já tinha uma coisa que eu achei muito legal aqui na sua na aba de jogos e apps agora que a gente pode separar os jogos para jogos só de xbox one só parece jogos de xbox one aqui ou só jogos do xbox 360 então fica muito mais organizado para você visualizar né aqui só os jogos que eu tenho da retrocompatibilidade instalados no meu hd ou deixar como geralmente eu deixo todos os jogos mas já dá para você visualizar melhor separando os do 360 às vezes você só quer ver os jogos da retrocompatibilidade enfim ficou bem legal isso os blocos continua a mesma coisa blocos grandes blocos médios ou blocos pequenos a configuração eu deixo no médio e a classificação dos jogos aqui você pode classificar de a a z classificar por letra aí divide aqui letra a letra b letra c classificar por usado recentemente o último jogo que eu iniciei né os últimos jogos que eu joguei até os mais recentes até os que eu não tenho iniciado tanto assim os jogos que foram atualizados recentemente você pode colocar aqui também ou por tamanho do maior pro menor eu não curti muito não eu deixo mesmo de a a z que é o meu predileto então essas foram as principais mudanças que eu notei na nova dashboard muita dessas coisas eu já tinha mostrado nos vídeos e vídeos anteriores do canal mas achei muito legal aí cara que já chegou para a grande maioria do pessoal acho que tá todo mundo com a dashboard atualizada então acho que todo mundo tá notando aí essa velocidade né tá muito mais estável muito mais rápida muito mais prática de se mexer você consegue acessar as coisas com muito mais facilidade enfim mudou bastante tá muito boa finalmente agora o sistema tá bem legal aí aqui você pode pinar você pode marcar o seu jogo já tava pra fazer isso uma coisa legal se você apertar em y em cima do dos jogos ou dos aplicativos pinados você pode mudar eles de lugar muito mais prático né se quiser trocar de lugar aperta y aqui e eles os aplicativos pinados eles ficam aqui ó nas marcações aqui com acesso rápido pela pela aba da esquerda então fica tudo fica tudo salvo aqui ficam 11 marcações aqui já como atalho rápido né então geralmente eu deixo os aplicativos que eu uso mais né YouTube, Twitch, True Achievements o Media Player, o Skype, o Access e o Battlefield 1 que é o jogo que eu mais jogo né então eu já deixo ele fixado aqui aqui em cima ficam os aplicativos recentes então você tem acesso muito mais rápido aqui você volta pra Dash aqui você já vai pra jogos e aplicativos olha a velocidade que tá essa dashboard galera, é muito rápida e aqui você já vai direto pra loja, já tem um atalho pra loja já ali na aba da esquerda então muito mais rápido muito mais prático muito, muito melhor, tá muito boa então essas são algumas nuances aí da nova dashboard galera é claro que tem mais coisas aí mas a grande maioria das funcionalidades até a forma como o BI funciona eu já fiz um vídeo no canal se você tem alguma curiosidade, alguma dúvida deixa nos comentários do vídeo que eu respondo à medida do possível quem quiser me adicionar na live a minha gamertag é ArnaldoDK o mesmo nome do canal me adiciona na live aí qualquer dúvida manda uma mensagem na live que eu tento responder à medida do possível galera essas são as novidades aí da nova dashboard tá muito mais rápida a dashboard que foi atualizada agora em março de 2017 no finalzinho do mês eu acho que foi atualizada pra todo mundo então eu gostei bastante dessa atualização é tô bastante feliz aí com o videogame tá muito mais rápido e ficou muito mais funcional muito mais dinâmica enfim eu gostei bastante espero que vocês tenham gostado também espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa uma curtida deixa um comentário compartilha se inscreve e não esquece de clicar no sininho pra receber novas notificações de novos vídeos do canal um abraço galera e até a próxima valeu